Fala pessoal, meu nome é Leonardo Torres e no vídeo de hoje eu vou responder perguntas. Mais uma vez, as perguntas são dos membros aqui do canal. Muito obrigado a todo mundo que é membro do canal. Eu conheço todos pelo nome, pelo rostinho, quando vocês botam uma foto, pelo menos, né, no YouTube. Então, muito obrigado pela contribuição que vocês estão dando aqui para o crescimento do canal. Eu pedi para eles mandarem perguntas, eu respondi já algumas no mês passado, vocês podem ver aqui. E hoje eu vou responder mais perguntas deles. Se você quer ter sua pergunta respondida, torne-se membro também, contribua com o canal. A partir de 2,99 você já pode contribuir. E se você não pode contribuir com 2,99, você pode contribuir pelo menos com a sua curtida. Então, joga ali a curtida, mete o dedo logo, é de graça. Vamos para as perguntas? Bruna Rocha mandou. Nós, como fãs, só vemos o lado bom deles. Mas você que já foi fã seguidora há tantos anos e agora como jornalista te proporciona mais acesso a eles, tem algum aspecto na Sandy ou Júnior, no Júnior, que você não curte tanto assim? Bruna, eu fiquei pensando... A Bruna sempre faz umas perguntas difíceis. Hum... Eu fiquei pensando nisso, que eu não goste tanto assim. Eu acho que qualquer coisa que eu não goste, eu... Porque eu amo tanto eles, que eu amo combo, né? Mesmo com os defeitos. Mas uma coisa que talvez eu não goste é que eles estão sempre com pressa, né? Então, qualquer encontro, qualquer momento é muito acelerado, muito apressado. Nunca você pode estar ali e realmente passar um momento, né? Tudo muito rápido, tudo pra ontem, sempre atrasado, né? Tô atrasado. Até um bordão da Sandy, né? Tô atrasado, tô atrasado. Então, isso talvez é uma coisa que eu não aprecie. Mas eu compreendo, eu entendo as razões, mas eu não aprecio isso. Acho que eu posso dizer isso. Sem ser crucificado, né? Porque vocês me entendem, né? Pelo amor de Deus. Todo mundo sabe que eles não são perfeitos, né? Então, acho que a coisa que eu menos aprecio é isso. Sempre tá com uma pressa, sempre atrasado, enfim. Nunca está ali, né? Sempre correndo. É sempre a sensação que eu tenho. Tá sempre correndo. E aí, isso... Eu queria que eles estivessem mais disponíveis, talvez. Embora eu não ache que eles são inacessíveis, mas eu queria que eles fossem mais disponíveis. Me fiz entender? Adriana Correia. Já apagou algum mico na frente deles? Beijo. Mico? Alguns, né? Sei lá, chorar, hein, Mico? Porque já chorei em show. Eu lembro quando eu era adolescente, eu nunca queria chorar na frente deles. É uma vez, a primeira vez eu chorei na festa de 15 anos. Que eu até conto aqui pra vocês, né? Chorei lá. E depois chorei várias vezes, né? Talvez seja um mico. Na turnê nessa história, eu e meus amigos, a gente fez umas camisas que formavam a palavra Obrigado, e fomos pra porta do hotel. Isso é bem mico, né? Eu tava super feliz, não me arrependo. Queria mesmo fazer essa homenagem pra eles. Queria que eles vissem. Mas assim, enquanto a homenagem não acontecia, era um mico, né? Eram pessoas vestidas com camisas de letras na porta de um hotel. Mico, né? Olha, gente, estamos aqui. Não faz isso. Na porta. Uniformizados. Na expectativa. Expulsos. Expulsos. Não, a gente não foi expulso nem de dentro, foi expulso de fora. Colgado de fora. Você pode se possuir? Sei lá, a própria... Sei lá, várias que... Vários micos, eu acho. Vários micos. Mas nada assim, ó... Marcante pra eles, eu acho. Acho que eles não tem, assim... Não me veem e lembram de um mico, eu acho. Tudo é aceitável. A Adelaine Miranda mandou. Por que você acha que até hoje a Sandy ainda não ganhou nenhum prêmio com os projetos da carreira solo? São tão maravilhosos, não consigo entender. Adelaine, eu concordo muito com você. Eu acho que já passou da hora da Sandy ser indicada a um Grammy Latino, a um prêmio importante. Mas vamos tentar, vamos tentar entender isso aqui. Ó, existem dois tipos de premiações, né? As premiações que são por voto popular, tipo o prêmio Multishow, Meow da MTV, enfim, vários prêmios assim. Jovem Brasileiro, eu acho que também é votação popular, enfim, alguns prêmios assim. E prêmios de júri, né? Que é o caso do Grammy Latino, que outro mais que a gente tem de júri. Enfim, tem várias premiações. Algumas são de voto popular, outras são de júri, né? As de voto popular, eu acho que é fácil entender, porque a Sandy não ganha, né? Porque os fãs não votam, né? Não tem fãs suficiente, talvez, pra votar, fazer mutirão. As pessoas estão mais velhas. Mas premiações de voto popular, geralmente quem vende são pessoas que têm uma fã base mais jovem, né? Adolescentes, que se dedicam àquilo ali. Adultos não fazem isso, né? Então, sei lá, você concorrer Sandy versus Anitta, é óbvio que a Anitta vai ganhar. Assim como era óbvio que a Sandy ganhava quando ela estava ali com o trabalho com o Júnior no auge da juventude dela, né? Porque o público também era adolescente e jovem, passava ali o tempão votando. Eu mesmo lembro que uma vez votei 200 vezes no prêmio multishow pra Sandy Júnior. Então, é isso, né? A Sandy não ganha, não é indicada, porque o povo não vota mesmo, né? Um votinho não adianta. Tem que fazer mutirão, que é o que os jovens fazem, adolescentes. Aí temos as premiações de júri, que eu acho até que é mais interessante, né? Tem uma credibilidade maior, enfim. É mais interessante, eu acho. E aí, por que a Sandy não entra? Porque se você for pensar, Ana Vitória, Thiago York, pessoas que fazem um trabalho ali, que dialoga, né? Tem similaridades com a Sandy, são indicados todos os anos. Concorrem o tempo todo. Brêmio Latino, por exemplo. Ana Vitória, todos os álbuns dela foram indicados. Thiago York vive concorrendo também, ganharam já, inclusive. E por que a Sandy não? A minha explicação, minha única explicação, na verdade, duas explicações, é uma, acho que a Sandy é muito reclusa, não faz o networking, né? Não fica meio que fazendo essa social com as pessoas, né? Porque júri é isso, né? São pessoas que estão ali, né? Se você tem um contato mais próximo, né? Se você tá ali em contato com aquelas pessoas, elas gostam de você, elas vão te olhar de um jeito mais carinhoso, com mais atenção, vão ouvir com mais atenção, né? Então isso conta. Não dá pra dizer que não conta, porque isso conta, né? Não é nem puxar saco, não. É realmente se fazer presente pras pessoas que votam, né? E Grammy Latino, quem vota, por exemplo, são artistas, pessoas da indústria. Eu não vejo a Sandy fazendo tanto essa social, né? Então acho que isso é um motivo, por exemplo. Acho que ela não tá interessada também nisso. Outro motivo é que as pessoas podem ter um preconceito ainda, né? Tipo assim, Sandy, ah, Sandy Júnior, Maria Chiquinha. E aí já nem ouve, ou já ouve com o ouvido impregnado, mas eu acredito que nem ouça. Porque eu acho que se ouvir, vai ver que não tem nada a ver, né? Eu acho que não ouve mesmo. E eu acho que a Sandy é injustiçada nesse sentido, porque eu acho que ela merecia, assim, o trabalho dela é de alto nível, merecia o reconhecimento de premiações. Mas temos essa questão. De um lado esbarra que o público agora dela é menor e mais adulto e não fica fazendo votação, mutirão. E de outro lado, que acho que ela não faz o networking necessário pra estar presente nessas listas de indicados e talvez ganhar. E também ter um preconceito. Essas são as minhas possíveis explicações. Espero ter te ajudado, tá? Falei um monte, né? Desculpa. A Gabriela Alves perguntou. O Ricardo, que ela fala, né? Que é o Ricardo Moreira, produtor do Identidade. Em um dos trechos de entrevista que você disponibilizou, disse que lá no Identidade pensavam neles terem trabalhos solos, paralelos à dupla. Você acha que no mercado hoje, uma dupla como eles, pop e rock, teria espaço? Olha, pensei bastante. Mas eu acho que Sandy Júnior, fazendo o que eles quisessem fazer, eles sempre teriam espaço, né? Eles não estariam fazendo shows, lotando o Allianz Parque ou a Cidade do Rock. Isso não seria, né? Não era mais esse alcance. O trabalho que eles faziam não tinha mais esse alcance e essa popularidade. Mas eles tinham público fiel, né? E eu, várias pessoas que eu conheço, estávamos lá até o último show, em 2007. Enfrentamos em 2003, 4, 5, 6. Já tinha um público bem reduzido e tinha um público fiel. Você reconhecia as pessoas? Sim. Mas elas estavam lá. Então eu acho que Sandy Júnior, o que é que eles quisessem fazer, teria um público fiel. E eu falei, eu reconhecia sim, né? Eu aqui no Rio, São Paulo, não como se eu conhecesse todos. Não era meia dúzia de pessoas. Era um público menor, que tinha reduzido sim, comparado com as 4 estações, né? Maracanã. Mas era um público ainda grande, claro. E muito fiel. Muitíssimo fiel. Então eu acho que Sandy Júnior teria um espaço, por conta do público deles, que sempre estaria aberto, de coração aberto, para recebê-los. Sobre o pop rock, se você for analisar o mercado, né? O rock, de uma maneira, perdeu muito espaço no Brasil, nem... Qual seria uma banda de rock que a gente possa dizer que é ainda popular, né? Muito popular no Brasil. Eu acho que não existe mais, né? O rock perdeu muito espaço. Pop rock temos ainda, Jota Quest, aí, presente, né? Até hoje, mas também já de outra maneira. Então eu acho que eles não estariam aí fazendo um enorme sucesso, lotando estádios, número 1 nas rádios. Eu acho que não. Mas eles estariam fazendo um trabalho consumido pelo público, com certeza. Talvez até mais consumido do que a Sandy solo, né? Porque o poder da imagem dos dois juntos atrai ainda mais fãs, né? Por exemplo, eu tenho a impressão de que, assim, a Sandy tem os fãs dela, muitos são fãs de Sandy Júnior, mas elas têm os fãs dela, né? Só dela também. Isso é um número, né? Sandy Júnior tem um número maior, né? Que não é a junção das fãs da Sandy com os fãs do Júnior. É outra coisa. É outra coisa, né, gente? Então eu acho que Sandy Júnior sempre teria espaço, sempre teria público, e dependente das tendências musicais, do que estivesse acontecendo, sabe? Independente do que eles cantassem, acho que sempre teria público. Acho que, por exemplo, quem é fã da Sandy, gosta daquele estilo de música dela. Quem era fã de Sandy Júnior já nos últimos anos, já era fã de qualquer coisa que eles fizessem, sabe? Então a coisa já pegou aquelas duas pessoas, aquela imagem, essa terceira pessoa, Sandy Júnior, né? Então acho que é independente do som que eles apresentem, o público estava ali pronto para consumir. Então acho que teria, sim, espaço para eles. E se não tivesse o espaço óbvio, eles iam abrir. Assim como eles sempre abriram, né? Ao longo da carreira deles, eles foram abrindo espaços no Brasil, e outros iam vindo atrás, pegando um pouco da carona. Ai, momento veneno! Mas é, né, gente? Essas foram as perguntas desse mês. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sanado algumas dúvidas, né? Se você é membro do canal, pode mandar mais perguntas, tá? Que eu quero fazer agora, uma vez por mês, pelo menos, vídeo respondendo as perguntas de vocês. Então se você é membro, manda lá na aba comunidades, já sabe como funciona, que eu vou acumular mais perguntas para fazer outro vídeo. Então, beijo se você não é membro ainda. Vire, né? Tá esperando o quê? Você pode. Vire membro e curte o vídeo, pelo menos, gente. Colabora comigo. E não se esqueça também, por favor, de me seguir no Instagram. Tô nessa meta aí de chegar a 10 mil seguidores para poder divulgar meus vídeos lá com o Arrasta Pra Cima nos Stories. Me ajuda. Segue lá. Arroba FalaLeonardo. Vai ser ótimo. De graça. Seguia de graça. Dá o like. Não custa nada para você. Beijo. Mendigando, né, gente? Mendigando like e follow. É isso. É essa pessoa que eu me tornei.